Essa aqui é a Valentina, ela adora andar de correio, vou mostrar pra vocês como ela gosta Correando Vamos dar um problema Vem Ela não quis vir né Agora ela é de moto Vamos querer mais ver a gasolina Vai, nem montei, nem liguei a moto Não, não vou andar com você Valentina Passa Não vou andar com você Não, não vai Olha como ela gosta Não, não é Passa Passa Não, não vou andar com você Não, não vou andar com você Não, não vou andar com você E aí